Então, aqui tá dizendo o quanto os padrões mudam rapidamente hoje. Antigamente levava décadas pra se mudar um padrão de comportamento, etc. Hoje é muito rápido, as coisas são muito... fluem de uma forma totalmente diferenciada, né? Isso é impressionante, né? E falando nessa história da influência dos padrões de beleza, nós vamos trazer uma convidada aqui que também vai na contramão, porque ela é uma modelo, na verdade ela já ganhou até o apelido de Gisele Bündchen, versão plus size, e ela vai na contramão das extremamente magras, valorizando o corpo da mulher com curvas acima da média. Nós vamos conversar junto com vocês aqui, eu espero que vocês me ajudem a entrevistá-la, pra gente falar um pouco sobre isso, com a modelo Flúvia Lacerda. Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Conhece o senador Eduardo Suplissi? Prazer. O Supla. Tudo bem? Bom, Flúvia. Que nome, né? De onde vem esse nome? Flúvia, não é nem Flávia, nem... Pais hippies. Pais hippies, provavelmente. Eram pais hippies os seus? Devia ser mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Agora, você então foge dos padrões de referência de beleza das modelos, em capa de revista, etc. São todas magrinhas, todas... Inclusive fazem Photoshop pra tirar um pouco do excesso de peso que possa aparecer numa revista. E como é que é isso? Por que que você acha que você faz sucesso? Quer dizer, tem uma legião de mulheres que não estão naquele padrão, né? E que gostam de ver serem representadas com uma mulher como você. Porque é exatamente isso. Eu posso fugir do padrão determinado pelo mundo da moda, mas eu represento o padrão verdadeiro das ruas. Das mulheres. É muito simples. É uma matemática bem... E como que começou isso? Como é que você se transformou numa modelo plus size? Eu já morava há um tempo em Nova York, trabalhava como babá e fui parada por uma editora de moda num ônibus, atravessando a cidade depois de trabalhar e assim começou. Ela me parou, perguntou que manequinha eu vestia e se eu já tinha considerado a ideia de trabalhar como modelo plus size. E você foi, você é considerada hoje a mais bem paga modelo plus size do mundo? Uma das. Você aparece em comerciais, em anúncios, em tudo? Sim, em campanhas publicitárias e editorial de revista. Qual é a exigência para virar uma modelo plus size? Essas meninas que têm um peso um pouco acima do normal, possam sonhar com isso? Na contramão da história das modelos? O que precisa ter para ser uma modelo plus size? Eu acho que é como toda profissão. Além da hora certa, lugar certo, você tem que ter talento, você tem que ter aquele carisma. Não foge dos mesmos critérios das outras profissões. Se você não tiver, realmente você está ali para vender um produto. E se você não conseguir fazer isso, você foge a todo o ponto que é de ser modelo. Então, mas você sabe que normalmente o sobrepeso, ele é associado, né senador, vocês concordam comigo? A coisa do sedentarismo, a pauta do exercício, a comer as comidas inadequadas, né? Eu sei que as modelos ficam vivendo de alface e água sem gás, né? Para poder ficar com aqueles corvos, você não precisa disso, né? Isso não é um pouco, não é antagônico um pouquinho de você ser modelo de alguma coisa, mas representando algo que é tão combatido no mundo, né? Que é a obesidade ou ser acima do peso. Isso não atrapalha um pouco? Mas eu não faço apologia a isso. É uma coisa que eu não canso de falar. Esse é o meu biotipo, esse é o corpo que eu tenho, mas eu não tenho uma vida sedentária. Manhattan é meu campo de bicicleta, eu vou para cima e para baixo de bicicleta. Para onde eu viajo, eu alugo bicicleta. Eu gosto de caminhar, caminho muito. Quem mora na Uarquim sabe que... Eu não moro, eu adorei você, viu? É, porque você é muito bonita. Obrigada. E aí eu consigo até ver que ela deve fazer um sucesso mesmo nos Estados Unidos, porque lá tem um mercado, acredito, muito maior de pessoas mais... Não? Ou estou falando besteira? Bom, aqui no Brasil... Porque ela é hambúrguer direto, né? Não, só você ir para um parque tipo a Disney, alguma coisa, você vai ver o que tem de gente obesa. Não, então, tem mesmo. São pessoas mais gordas. Mas a obesidade é diferente. Ela é acima da medida, mas ela não é obesa. Sim. Esse é o meu ponto, eu não entro no mérito da saúde, porque eu também conheço muitas pessoas magras que têm muitos problemas de saúde. Eu acho que isso é uma coisa individual. Não, ser magra não significa que você não fique doente. Mas você evita uma série de doenças associadas à obesidade... Talvez, sim, é verdade. ...que são outras coisas, né? Mas eu tenho uma vida muito mais ativa do que muitas amigas minhas que vivem no alface, na uvinha e a água é sem gás, entendeu? Sem graça. E você se considera mais feliz com isso? É o que ele falou, eu achei interessante. Eu sei, mas é uma vida muito chata viver só assim, né? Eu como tudo, meu. Pois é, mas é isso. Não, mas você tem um biotipo que te favorece, entendeu? Eu sei. Eu também posso comer um pouco mais, que eu nunca vou. Eu estou com o mesmo peso há 20 anos. É verdade. É uma sorte danada, claro que eu me cuido, faço exercício, também não fico exagerando. Mas não me, vamos dizer assim, não fico reprimindo a minha vida e não poder comer nada. O senador se cuida para manter, porque você tem também... Eu lembro de você há muitos anos com o mesmo tipo de peso, não? Ou você já foi mais obediado? Não, ainda. Hoje cedo, 6h45 da manhã, eu saio para a minha ginástica e... Todo dia? Duas vezes por semana, com aula, uma hora. Eu corro, às vezes corro, por exemplo, 40 minutos seguidos e depois faço a minha ginástica. Na esteira ou fora? Não, faço na pracinha perto de casa. Mas eu quero lhe dizer, Flúvio, eu acho que você mostrou na sua forma de ser, de falar, o quão saudável você é. Você traz, assim, como que uma esperança e uma expectativa para muitas mulheres que talvez tenham um biotipo mais próximo do seu e que podem se sentir tão bem quanto você está aqui demonstrando. Mas esse realmente é o ponto que me incentiva na minha carreira. Não se render à ditadura da moda. Mas é injusto, você não acha? Eu acho que se você tem uma carreira, você é presidente de uma companhia, você se matou de estudar, você é mãe, sabe? Você é uma batalhadora como muitas mulheres por aí são. Justamente porque você não veste um 36, um 38, você não tem direito de se vestir bem. Não estou aqui para dizer como você tem que viver sua vida. Não estou aqui para te dizer que você tem que ser assim, assado. Eu só estou aqui exatamente para expressar o fato de que eu acho que tem que haver uma democracia, porque existem pessoas... Mas existe na moda, por exemplo, as grandes marcas, os modelos plus size, tem roupa para pessoas do seu tamanho? Ou chega num certo tamanho e acabou, tem que ser uma empresa especializada? No Brasil ainda não é um mercado que tem essa abertura ainda ou que esteja tão avançado quanto lá fora. Mas eu vou a Paris, eu vou a Espanha, eu vou a qualquer um desses países na Europa, eu compro a mesma roupa que a minha amiga que veste 38 compra, eu compro no meu Maniquem 48. Tem, então tem essa opção. É uma inteligência de negócios, não tem? Claro, porque tem muita gente que precisa disso. Inteligência de negócios, sabe? Está falando para as grandes marcas aí. Entenderem que precisa, né? É lógico que tem gente gorda. Eu, por exemplo, não posso comprar sapato no Brasil, sabia? Que é muito grande. Eu quero os 46. Não tem, vai até os 45 no máximo. Ué, mas o que eu vou fazer? Tem 1,91m de altura, tinha que ter um equilíbrio na história. Mas não tem sapato para mim, os meus sapatos são todos de fora, não que eu reclame. Graças a Deus eu posso comprar isso, se eu não pudesse. Tem que mandar fazendo. Exatamente. Bom, eu vou trazer para a nossa conversa uma outra modelo plus size, que é a Carla Manso, que vai entrar agora e falar com a gente pelo telão. Carla, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Ô, Carla, você, diferentemente da Flúvia, você, antes de encarar tranquilamente as suas medidas, você brigou muito com o teu peso. Ou seja, você tentava ser aquela modelo mais magra de pessoa e tal. Como é que acabou isso? Como é que você resolveu realmente assumir e aí depois virar uma modelo plus size? Pois é, eu sempre tive uns quilinhos a mais na infância, na adolescência, eu sofri bullying na escola e tudo mais. Eu decidi, assim, eu precisava emagrecer porque eu queria ser aceita pelos colegas de classe, eu queria deixar de sofrer discriminação. E para isso, além da dieta e tudo mais, para eu poder me manter com 30 quilos a menos, que com 13 anos eu pesava cento e poucos quilos e fui para os um pouco menos de 70, assim, para eu me manter, eu tomei inibidor de apetite. Então, eu estava sempre fora do pino, não era o meu normal, não era o meu natural, o que me faz feliz mesmo é o açúcar, é a comida. E, assim, eu sou saudável, eu faço exames também frequentemente para ver se está tudo certinho aqui, diabetes, colesterol, não tenho problema de saúde nenhum. Então, eu descobri o amor próprio, eu descobri que eu podia ter curvas, que eu podia ter quilinhos a mais, que eu não precisava passar por aquele sacrifício, porque para mim deixar de comer é um sacrifício e que aquilo não me impedia de ser feliz. Ô Carla, você, o teu nível de aceitação acho que foi tão grande, que você inclusive posou para fotos sensuais. Isso. Como é que foi a aceitação da família e dos amigos para isso? Pois é. Não, meu pai achou um ensaio muito bonito, esse foi o comentário dele, a minha mãe ficou com receio da exposição, mas no fundo todos ficaram com muito orgulho de mim, principalmente aqueles que acompanharam a minha trajetória, que me viram sofrer, lutar contra a balança, que me conheceram pós-maternidade e acompanharam também esse período de autoaceitação. É, e você, e é pouco comum ver, né, uma pessoa acima do peso posando para fotos sensuais, e a pessoa pode ser sensual, apesar de ter alguns quilos a mais. E você, inclusive, participou de um concurso de beleza. Isso, eu participei do concurso Miss Plus Size de São Paulo, 2012. Eu participei do concurso, assim, de maneira despretensiosa, né, porque tinham concorrentes muito bonitas, fiquei surpresa em vencer, mas fez muito bem também para a minha autoestima e tudo mais. E eu acabei me tornando, assim como a Flúvia já é, e para gordinhas do mundo inteiro, referência da autoestima, para muitas meninas eu também acabei me tornando, me tornando, assim, referência, né, e é muito gostoso poder transmitir isso para as pessoas. Deixa de se preocupar tanto com balanças, se você está com saúde, qual o problema de tequilinhos a mais? É aquilo, não se importa com a opinião dos outros, se importa com você, se olha no espelho e se ama. Isso é importante, desculpa, porque para você amar as outras pessoas, é importante você se amar, gostar de você mesmo. Começa com você mesmo. É lógico, aí você passa esse amor para as pessoas e vem de dentro essa beleza. Tem uma menina magra que eu conheci, eu não me fiz lembrar agora, ela é mó linda, mas quando ela abre a boca, ela é detestável, cara, desculpa. Sabe, isso que eu senti dela aqui do meu lado, que está aqui, você está na tela, mas também passa essa coisa bonita, sabe? Essa coisa simpática, gostosa, de pessoa bem resolvida. Exatamente, isso é muito bom e estou muito contente de ter participado desse programa por estar aí junto com vocês, você, Roberto, meu pai, vocês. Então é fantástico. Carla, eu quero te agradecer a tua participação, foi muito enriquecedora para nós, parabéns por essa tua força interior que te permite ser esse exemplo para tantas pessoas. Grande parcela da população do Brasil e do mundo estão acima do peso. Eu garanto que hoje, ouvindo vocês duas, boa parte dessas pessoas, ou pelo menos a maioria, vão se sentir muito menos culpadas e muito mais, vamos dizer assim, de bem com a vida, depois de ver esse exemplo que vocês estão dando, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada, eu te agradeço que você está. Um beijo, um beijo tudo. Tchau. Uma graça de pessoa, né? Mais uma. Gente, as duas são, assim, divinas. Inspiração para as pessoas. Eu adoraria continuar com esse tema, mas eu não tenho mais tempo e eu preciso fazer com vocês a parte do programa que é a Pergunta Mais. Eu não sei qual vai ser o primeiro envelope, primeiro é o ambiente, tem que se tornar o ambiente da Pergunta Mais e nós vamos lá. Eu vou começar com a Flúvia. Ô Flúvia, deixa eu ver a tua pergunta aqui. Você costuma criticar a moda brasileira? Você acredita que faria o mesmo sucesso e ganharia os mesmos valores se você estivesse morando no Brasil? Ou seja, o Brasil aceita tão bem essas modelos plussares quanto você aceita lá fora? Não. Agora isso está mudando, mas se eu tivesse que começar a minha carreira sendo levada com a mesma seriedade, tendo o mesmo nível de profissionalismo que existe. Mesmo respeito. Da mesma forma lá fora, de fazer Vogue Itália, de fazer várias revistas a nível internacional, não. Se eu tivesse começado a minha carreira no Brasil, não. Por que? O brasileiro é mais crítico em relação a isso? Não, o brasileiro é mais hipócrita. Ele finge que não está ali, mas está ali. E ele também, agora isso também está mudando, esse lance de abrir mais a cabeça em relação ao nível de negócios da coisa, que ele está começando a abraçar essa consumidora e fatorar em cima dela. Tem um mercado enorme aí, né? Ou está perdendo dinheiro. Exato. Champos está perdendo dinheiro. E... Mas se eu tivesse que começar aqui, não. Não teria feito o mesmo sucesso. Muito bem. Obrigado. O nosso segundo envelope vai para... And the winner is... Mas o seu programa contribuirá para que pessoas como a Flúvia tenham agora muito mais oportunidades, graças à sua entrevista. Sem dúvida. Sem dúvida. Tomara, espero que sim. Bom, essa vai para o senador Suplicy. Tchau. Obrigado.